No Vale do Rio Doce, duas pessoas de 20 e 35 anos foram presas suspeitas de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e também receptação. E as apreensões aconteceram na cidade de Goiães. O Sávio Scarabelli atualiza essas informações pra gente, trabalho incessante da polícia em todos os vales, em todas as regiões aqui do nosso leste de Minas, né Sávio? Pois é, Bertão, polícia nas ruas sinônimo de cidades mais seguras, não é verdade? Polícia Militar informou que recebeu denúncias de tráfico de drogas em um endereço na cidade de Goiães. Os militares foram até o local com o apoio de uma equipe da cidade de Rio Vermelho e conseguiram fazer nesta terça-feira a prisão de dois homens de 20 e também de 35 anos de idade. O detalhe é que entre os materiais apreendidos com essa dupla estavam três pistolas. Uma delas era de um policial civil e que ele é de Belo Horizonte. Essa arma tinha sido roubada no ano de 2022 e só agora foi localizada. A polícia também apreendeu durante essa ação 11 porções, uma barra e dois tabletes de maconha, também munições de diversos calibres de arma de fogo, uma faca, além de quatro pilos de cocaína, 73 comprimidos de êxtase, dinheiro e celulares. A dupla foi levada para a delegacia com o material apreendido. Eu volto com você, Roberto. Boa noite. É isso aí, o trabalho incessante mesmo da polícia militar e tem que ser feito porque é a missão de todo dia, né? Olha só, coloca aí mais de novo, diretor, a quantidade de armas que estavam em circulação de postos de outras pessoas. Seu despedido, sabe? Sabe, muito obrigado pela participação no MIG Record de hoje. Mas esses detalhes, gente, de apreensão de armas, sempre louvável. Por quê? Porque é vida que segue, com certeza. Arma que poderia tirar vidas de pais e de família e também fomentar outros crimes. Então, saiu de circulação, vida que segue é paz.